Oi pessoal, sejam bem-vindos ao segundo vídeo da saga da construção dessa oficina. Bom, esse daqui não era para ser o segundo vídeo, era para ser o terceiro, mas por falta de material eu tive que adiantar esse, então vocês já sabem que tem outro já sendo gravado, então aguardem. Todo local que se preze, ele precisa de uma boa organização, seja ele o seu local de trabalho, seu quarto, sua sala, sua cozinha, precisa estar organizado para que você consiga relaxar, consiga trabalhar melhor, não é verdade? Então hoje eu vou mostrar para vocês um jeito diferente de organização. Nesse caso aqui, eu vou organizar as madeiras aqui da oficina, porque não dá para trabalhar na bagunça, mas esse daqui é um tipo de organização diferente e prático que você consegue utilizar em qualquer lugar da casa. Vem comigo que eu vou te mostrar. Como vocês podem observar no vídeo, eu estou utilizando três tábuas de madeira pinos que eu retirei de paletes, elas têm uma medida de 1,15m, mas pode ser maior, pode ser menor, também pode ser com duas madeiras apenas, ou com quatro, dependendo do que você vai colocar. Eu vou deixar apenas uma tábua na mesa para ficar melhor o entendimento. E esse pedacinho de madeira que eu estou utilizando, ele tem 25cm e é da mesma largura que a tábua de baixo. Com essa demonstração que eu estou fazendo, se eu fixar somente essa madeirinha nessa tábua desse jeito aí, dependendo do que você colocar em cima, pode ser que ela incline com o peso e que ela caia. Então, para que isso não aconteça, eu vou fixar dois pedacinhos de madeira nas laterais que eu cortei na diagonal para ficar com design diferente. E esses pedacinhos de madeira, eles vão dar sustentação lateral e aí sim você vai colocar bastante peso em cima dessa prateleira. Esse triângulo ficou com uma altura de 11cm da parte mais larga e de profundidade ele ficou com 26,5cm, porque ele vai encaixar tanto a madeira pequena que a gente colocou por cima, quanto a madeira que está na parte de baixo, porque ele vai precisar dessa sustentação lateral, então ele vai ser parafusado pelo lado. A distância entre uma prateleira e outra, deixei com 23cm, mas dependendo do local que você for colocar, pode ser mais ou menos. Por exemplo, se for colocar na cozinha, você pode tirar essa distância de acordo com a medida das suas panelas. Se for ficar no quarto, pode ser de acordo com a medida dos livros e se for ficar na sala, por exemplo, pode ser de acordo com a medida do vaso de planta já contando com a planta. Ao todo, eu fiz três colunas iguais, mas dependendo da necessidade de organização do espaço, você pode fazer mais, porque como ela é feita isoladamente, esse que é o legal desse tipo de prateleira, que você pode ir acrescentando sem mexer no restante da estrutura. Uma coisa interessante desse tipo de prateleira, é que ela só tem dois pontos de fixação, diferente das outras. Por exemplo, eu fiz quatro prateleiras em uma única coluna, e é essa coluna que vai ser fixada na parede. Se eu fosse fazer essas prateleiras isoladas, eu teria que colocar quatro pontos de fixação em cada uma. Ao todo, dariam oito furos na parede. Então, se você tem esse problema aí de não conseguir furar a parede, com esse modelo aqui, você vai furar em apenas dois pontos. Assim, você vai ter quatro prateleiras furando apenas dois pontos na parede. Olha só, que bacana, né, gente? Por isso que eu escolhi esse modelo, porque além dele ser prático, você consegue acrescentar ou retirar, dependendo da decoração e da necessidade de organização do espaço. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se você gostou, deixa o like, porque o canal tá crescendo cada vez mais, e eu vou trazer muita novidade aqui pra vocês. E fiquem ligadinhos nos próximos vídeos aqui da construção da oficina, que tem muita coisa bacana pra acontecer. Um beijo, gente! Fiquem com Deus e nos aguardem nos próximos vídeos com muitas dicas bacanas. Tchau, tchau!